O homem que aparece nas imagens vendado é Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, conhecido como Marcelo Piloto. O narcotraficante estava preso em Assunção, no Paraguai, e na manhã dessa segunda-feira foi extraditado para o Brasil. Um forte esquema de segurança foi montado para que o brasileiro deixasse o país vizinho. Foi no aeroporto em Anandarias, lá do Paraguai, o da usina de Itaipu, que piloto embarcou para Foz do Iguaçu, o oeste do Paraná. Marcelo Piloto tem uma pena estimada em 26 anos de prisão. Ele é apontado como o maior fornecedor de armas e drogas fora do Brasil, desde a prisão de Fernandinho Beiramar. Piloto ficou foragido por 10 anos e, desde 2012, vivia no Paraguai com identidade falsa e mudava de endereço a cada seis meses. Em dezembro do ano passado, foi preso em encarnação no Paraguai, uma prisão comemorada pelas forças de segurança. Desde a detenção, a polícia paraguaia frustrou pelo menos seis tentativas de resgate de piloto. A última foi no fim do mês passado, quando três integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram mortos em uma operação em Presidente Franco, a 300 quilômetros de Assunção. A polícia encontrou no sítio, onde esses três estavam, um carro com 84 quilos de dinamite em gel. Também foram apreendidas diversas armas, incluindo dois fuzis, um AK-47 e uma AR-15. Na extensa ficha criminal de Marcelo Piloto, constam crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico, latrocínio e roubos. O último cometido no último sábado, durante visita íntima, Lídia Mesa Burgo, de 18 anos, foi assassinada por Marcelo Piloto dentro de um quartel da polícia. Ela foi morta com 16 facadas. Já na semana passada, a advogada de Marcelo Piloto sofreu um atentado no país vizinho. Segundo a Justiça do Rio de Janeiro, a transferência do traficante foi autorizada para o presídio federal de Catanduvas, também no Paraná. O narcotraficante Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, foi expulso do Paraguai. A determinação em caráter de urgência foi anunciada pelo presidente do país, Mário Ábido Benítez, e a notícia foi publicada às 6h57, horário de Brasília. Abre aspas. Está decidido expulsar Marcelo Pinheiro, aliás, piloto do Paraguai, que nosso país não seja terra de impunidade para ninguém. Marcelo Piloto é um dos líderes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Sempre andava com seguranças fortemente armados quando comandava as favelas do Mandela 1, 2 e 3, Manguinhos e Jacarezinho. Hoje, o Complexo da Maré, formado por 17 favelas, é chefiado pelo Comando Vermelho. Em 2012, ele fez uma vaquinha dentro do Comando Vermelho para resgatar o traficante Eduardo Herculano da Silva, o avião. O piloto foi o traficante que conseguiu também resgatar de dentro de uma delegacia o traficante Diego de Souza Feitosa, o DG. Mais de 20 homens do Comando Vermelho invadiram a delegacia e não deram um tiro sequer. Mais tarde, o mesmo DG foi morto num confronto com os policiais do BOPE dentro do Complexo da Maré. Antes de ser preso aqui no Paraguai, Marcelo Piloto era a ponte do Comando Vermelho para atravessar armas e drogas para o Brasil. E tudo o que o narcotraficante conseguia aqui, como fuzil e drogas, abastecia as favelas cariocas. A prisão dele foi gravada pelas autoridades paraguaias. O traficante possui uma extensa ficha criminal, que inclui crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico, além de latrocínio e roubos.